Pra mim, canta aí André, vamos lá! Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim O mundo pode! O mundo pode até duvidar Confio no Senhor Tudo vai ser... Fala assim, circunstâncias pra eu parar Serviram pra aumentar minha fé Serviram pra aumentar minha fé O Senhor nunca me deixou O Senhor nunca me deixou Sempre comigo me fortalecendo Sempre comigo me fortalecendo Deus inimigo Foram envergonhados Foram envergonhados Deus sempre exalta Deus sempre exalta Aquele que é humilhado Aquele que é humilhado Só quem crê nos planos de Deus Diga aí! Eu creio! Eu creio! Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas Que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar O mundo pode até duvidar Confio no Senhor Tudo vai ser cumprido Graças a Deus!